Lembra deles? Remo anuncia a contratação de Ribamar, ex-Vasco, e Kelvin, ex-Palmeiras e São Paulo. Atacantes têm passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. O Remo anunciou a contratação de dois atacantes com passagens por gigantes do futebol brasileiro, nesta sexta-feira, dia 19. Ribamar, ex-Vasco, e Kelvin, que acumula passagens por Porto, São Paulo e Palmeiras, irão defender o time azulino em 2024. O atacante Ribamar, de 26 anos, ficou famoso quando atuou com a camisa do Vasco, entre os anos de 2019 e 2020. Nesse período, ele ganhou até uma música. Na última temporada, o atacante defendeu náutico e chapecoense. O Remo será o primeiro clube da região norte que o atleta vai defender na carreira. Natural de Curitiba, Kelvin iniciou sua carreira no Paraná, onde realizou 31 jogos no profissional. Foi o suficiente para chamar a atenção de clubes do futebol português. Em 2011, foi comprado pelo Porto, mas foi emprestado para o Rio Ave. No ano seguinte, foi integrado ao Porto. Lá, conquistou o Campeonato Português da temporada 2012-2013. Kelvin retornou ao Brasil para jogar no Palmeiras, em 2015, ano que conquistou a Copa do Brasil, seu único título em solo brasileiro. O atacante de 30 anos ainda atuou por São Paulo, Vasco, Fluminense, Coritiba, Havaí, Botafogo e Vila Nova. Antes de chegar ao Leão, estava no Rio Kiu, do Japão. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.